Olha aqui, o destino não tem o menor senso de justiça. Olha aqui, um rapaz tão honesto, íntegro, bom, tendo que passar por isso. Eu acho que o Eric só vai parar de se sentir culpado quando o Romão sair do comércio e se recuperar. Bom, isso pode demorar a acontecer. Não é verdade, do jeito que eu vi as coisas por lá, talvez isso nunca aconteça. Essa menina, essa menina, essa menina é um barato que sai caro. Ela falava todo dia que te amava e te queria, ela falava todo dia que te, que te amava e te queria, mas às vezes esquecia e o nome de outro ela dizia, mas às vezes esquecia e o nome de outro ela dizia, Essa menina, essa menina é um barato que sai caro, essa menina é um barato que sai caro. Acho que eu nunca suei tanto, toda a minha vida. Então, como é que tá se sentindo? Tá quase morta. Quando é que entra o nome? Adorei a aula, adorei. Ai, que ótimo. Depois vamos tomar um suco e conversar um pouquinho? Ai, eu acho ótimo. Vamos sim. Pegar meu efeito. Carta do namorado? É, a terceira anônima, mas eu já sei quem é. Então o mistério acabou, é melhor falar com ele de uma vez. É, eu já tentei, mas ele é super tímido, já tô de saco cheio desse negócio de carta. Ai, se eu fosse você eu continuava curtindo, isso é maravilhoso. Você sabe o que aconteceu comigo uma vez, né? E quando você resolveu falar com ele coragem, tudo virou um sonho. Três meses depois eu tava casada. Júri, como é que eram essas cartas assim? Ah, eram cartas de amor, românticas, muito românticas. Duvido que fossem mais bonitas do que as minhas. Te vi. Eu não sei o que eu faço pra isso declarar. Você tem uma ideia? Talvez. Talvez eu tenha sim, mas é que... Eu preciso ler essa carta com mais calma. Você pode deixá-la comigo? Só se você prometer que eu não vou perder. Não, não, de jeito nenhum, claro que não. É que... Lendo com mais calma, quem sabe até eu posso te dar um empurrãozinho, não é? Ah, então capricho nesse empurrãozinho, porque eu não vejo a hora de cair nos braços desse gato. Tá. Eu falo com você mais tarde. Silvia! Silvia, eu acabei... Oi, como vai? Eu acabei de descobrir que o Caco tá apaixonado por um menino aqui da academia. E tá escrevendo cartas anônimas pra ela. Você não foi fuxicar as coisas do seu filho, né, Tereza? Claro que não. Foi a menina mesmo que acabou de me contar. Agora, depois da aula, me mostrou a carta. Mas se é anônima, como é que você sabe que foi o Caco quem escreveu? Porque o Caco, ele copiou o milhete que o pai dele escreveu pra mim. Quando nós éramos apaixonados. É. Interessante isso. O que você acha que eu devo fazer? Ai, um dia que aquela mulher se meteu com a minha carta. Que mulher, Dilipirô? Não, é que eu emprestei a minha carta. Quando a mulher era aí nova da aula de aeróbica, ela sumiu com a minha carta. Ai, como sumurra! Bem feito! Quem manda emprestar a carta pra mulher carente? Tá mandando nisso. Nunca mais vai ver a carta. Não brinca não, Magalhães. Não brinca não, que você só tá em sério. Não tô afim de ver a minha intimidade rolando de mão em mão aqui na academia, não. Juliana Siqueira! Que negócio é esse de cartinha anônima, hein? Diz pro tio, meu goto, é pro tio Léo. Diz daqui agora, vai, vai! Vai!